Minasã, eu sou o que eu sou. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu limpo o peixe de verdade. Não que das outras vezes foi de mentira, mas de verdade mais ou menos na velocidade do dia a dia. Porque tivemos vários comentários aí no vídeo da tilápia, que é um vídeo que teve uma repartição muito legal aí, que está tendo na verdade, né? Está chegando aí nos 600 mil, nas 600 mil visualizações. Mas o pessoal, temos vários comentários lá, o pessoal falando, nossa, está muito devagar, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, vou mostrar aqui como que eu limpo o salmão no dia a dia, mais ou menos na velocidade. Não vou falar nada, tá? Não vou explicar. Nós vamos deixar um card aqui já, de um vídeo já, que a gente já tem, de como limpar o salmão, de como eu limpo o salmão. Mas em breve eu vou fazer um outro vídeo também de como limpar o salmão de novo, com um pouco mais de detalhes. Beleza? Então, logo depois da linheta. Como eu falei, vou fazer direto, sem falar nada. Eu estou meio destreinado. Desculpa, né, Vini? Estou meio destreinado, faz umas duas semanas que eu não vou lá para a peixaria, que os meninos estão limpando o peixe, que eu estou fazendo outras coisas. É que não faz nada, né? Só coloca os outros para trabalhar. Até parece. O Vini sabe a loucura aqui, é para a gente conseguir gravar durante a semana. Mas beleza. Vou fazer uma limpeza aqui com uma faca que eu uso não todo dia também, é de vez em quando. No meu dia a dia eu não tenho usado uma debaca, eu só estou com uma aqui. A outra eu mandei para fazer uma manutenção aí, mas não chegou ainda. Mas vai voltar, vai voltar, um dia eu volto. E logo, logo, eu vou fazer uma outra abertura de salmão, como eu falei. Eu vou fazer já com a deba também. Nem lembro se o outro vídeo foi com a deba ou se foi com o vídeo com a faca normal. Mas enfim, vou mostrar hoje só na velocidade. Beleza? Você vai colocar um cronômetro aí, Vini? Então, vamos lá. É isso daí que foi o barulho do cronômetro de começo. Está largado. Fechou? Então, eu falei que eu não ia falar, mas estou falando. Vou tirar para começar. Bom, esse peixe aqui, eu não vou... Ai, caralho. Opa. Fiquei preso. Pelo fio. Fiquei preso pelo fio ali, foi prejudicado. Então, uma coisa legal, é para vocês verem que dá para a gente fazer ele de uma forma bem feita. Para ter um melhor aproveitamento e rápido. Esse peixe já está descamado. Nós fizemos um vídeo agora há pouco, né? Que é o vídeo da semana passada. De como descamar, né? Fazer uma técnica de descamação com a faca. E aí, já estou aproveitando. E esse mesmo peixe. Nós vamos fazer só a abertura até a retirada dos filés, tá? Não vamos fazer aquela finalização total. Eu não comi achando que ia ter receita, então eu vou levar esse salmão. Aí, ferrou, hein? O vídeo vai sair baratinho, hein? Bom, a ideia, então, aqui, ó. Vou mostrar para vocês que ele, mesmo eu fazendo na velocidade aqui, que não foi tão velocidade ainda, dá até para ser um pouco mais rápido. Ele sai, ó. Mostra aqui, Vini, ó. Praticamente, ó. Não deixando carne na espinha, ó. Vou soltar o outro lado para vocês verem também, ó. Certo, ó. Deu para ver aí? Então, ó, ele ficou basicamente igual o filé que foi tirado devagar, né? Mostrando para vocês o passo a passo, como fazer. Certo? Então, hoje eu vim aqui só para mostrar isso para vocês. Que dá para fazer ele aí, ó, em um minuto, um minuto e meio no máximo. Foi mais ou menos isso, Vini? Depois a gente... Ó, o Vini vai colocar aí mais ou menos o tempo que a gente gastou para limpar. Que a gente gastou não, que eu gastei, né? Ele só filmou, ele não limpou nada. Mas é isso aí. Aí, né, fizemos assim, fiz, né, nessa velocidade para mostrar para vocês que realmente é possível você fazer uma limpeza de qualidade com uma velocidade, né? Nos outros vídeos que eu fiz mostrando como fazer, que não foi diferente desse, eu fiz devagar para realmente ensinar o pessoal que está aqui para aprender, né? Ou para as pessoas que já sabem, aprender uma outra técnica, enfim. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até aqui, espero que já tenha deixado o seu like aí. Se não deixou, já deixa. E se inscreve no canal, que tem vídeo toda semana, aos domingos, às 3 da tarde. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Dão marigatou, gozé, mas tá? Bem, é bom. Bem, é bom, é bom.